Joga mais com dren nessa spray Tudo roxo, observa a night Eles não querem ter da mesma brisa Se contentam em roubar minha paz Faz um mês que eu saí de casa E fui pra São Paulo com apenas uma mala Volto com ela cheia de dinheiros Disse pra vocês que minha mãe ia ser milionária Comprando dinheiro Eae família! Ai caralho! Hoje foi pesado, certo mano? Porra! Posso falar um bagulho antes de mais nada? Eu ganhei graças a Deus, hein mano? Nem era pra eu estar aqui hoje, certo? Então eu dedico essa vitória aqui pra Deus E outra, pro meu mano Thiago Ventura Que eu falei que se eu ganhasse ia dedicar pra ele É verdade Pro meu mano Nogue e Spinardi, certo? Os caras que eu estou prometendo aí, chegou Tá dedicado pra vocês, moro? Primeiramente pra Deus Qual que é a experiência de estar aqui com o Thiago? E Thiago qual que é a experiência de estar aqui, mano? Posso ter o dono da palavra, a clareza das ideias mesmo? É isso mesmo Aí esse maluco falou assim ó Aí Thiago eu já pensei se eu ganhe esse bagulho Vou logo dedicar pra você E eu falei É nada E aí ganhou, dedico o bagulho da hora mesmo Aí eu sempre... Eu tenho 12 anos de freestyle E 10 de comédia Por quê? Porque há 12 anos atrás eu comecei a acompanhar a batalha E comecei a virar fã do Emicida pra caralho, tá ligado? A gente é bem aliado E aí depois de eu comecei a entrar na comédia Eu me perdi da batalha de freestyle E aí depois de mocota, 10 anos de comédia Eu consegui ter um pouco de folga agora, tá ligado? Por conta do meu trampo Eu volto pro freestyle e acompanho essa geração Caralho, que satisfação do cara Vocês são zicos, eu sou fã de vocês, mano Que louco, irmão A satisfação é a nossa, mano Começamos em 2020 com dois monstros aqui, velho Realização um monstro também Thiago Ventura, Cante MC Porra, mano, eu tô felizasso, velho Johnny tava na casa, Band Punk Os mano do RJ O Gullio, velho, do Pernambuco Revelação da Noite também, tá ligado, velho? Que noite, galera Eu queria te tacar uma fita Caralho É que não dá pra vocês verem, talvez dê É muita gente aqui, tá ligado? É muita gente Mano, a batalha não se faz só com MC, moro? Com certeza O público que veio aqui hoje, mano, agitou pra porra Se eles não concordavam, eles falavam Não, não, não Terceiro não, moro? Foi 2x0 tal, mano É pouca 2x0, terceiro Rapaziada que colou aqui, tá ligado? Tá de parabéns, mano A plateia da aldeia tá de parabéns, certo? Numa segunda-feira, primeira edição do ano Vai tomando porra É isso mesmo Record na live, família Fomos os primeiros colocados na live de segunda-feira de hoje Na Twitch BR, mano Passamos aí, velho O segundo colocado de longe, mano Então, mano Nosso muito obrigado pro nosso irmão Yoda também Que tava presente na live, tá ligado? A todas as pessoas que ficaram de casa nos assistindo E fizeram esse marco histórico aí na Twitch, velho Gratidão máxima, porra É isso Ó o Silas também que fez meu cabelo aí de última hora, tá ligado? Aí, namorado Vou pedir pro Silas fazer um pra mim, tá ligado? Aí você vai ficar igual eu Vou te passar o contato do Pimenta aqui, ó Meu cabelo aqui Tio, se você é de quebrada e você curte o freestyle Sai de casa, levanta o cu e vem ver o bagulho ao vivo Porque é de verdade Satisfação quebrada, essa te aventura é nóis Aí, com quem tá aqui em volta É só o zíde uma pesado da tribo que incendei E cê mataram, não tem Cê mataram, não tem É só o zíde uma pesado da tribo que incendei E cê mataram, não tem Cê mataram, não tem Valeu de coração, galera Nem preciso de velocidade Eu conheço todas as ruas da velocidade Liaturas querem me encontrar Mas tô na ilusão Seu juxo do Itaja Joga mais que eu dei Nessa sprite Tudo roxo, observa a noite